Então você quer fazer faculdade mesmo? É, somos bem parecidos. Você acha que é mesmo? Você não tá louca pra se mandar daqui? Ele com jeito é estudar pra se dar bem lá fora. É, eu não sei se os meus planos são embora daqui não, viu, Júlio? E vai estudar pra quê, Amília? Pra ficar fazendo conta no armazém da sua mãe? Eu não sei se eu ia conseguir viver longe dos meus irmãos, sei lá, do meu tio. Imagina ficar longe da minha mãe. Eu sou muito apegada a ele, sabe? Eu acho que eu não ia conseguir passar há dois dias que fossem longe daqui. Você vê até do meu pai mesmo, que me viu quando eu era criança, às vezes eu sinto a maior falta dele. Não tem essa visão não, Amília. A gente cresce, corta o cordão umbilical e vai pra vida, cria uma nova família. Não é a lei natural? Ué, se meus pais que nunca moraram com a família deles, por que eu não vou fazer isso também? E olha que os meus pais são super acomodados. São completamente o oposto de mim. São tão diferentes que, às vezes, eu até acho que não sou filho deles. Oi, não, não. Olhem só, Cato, não pode deixar, viu? Vai lá pra sala e avisa pra dona Quitéria que a gente já tá terminando. Eu cuido disso aqui, vai. O que foi, homem? Parece que veio a assombração na cozinha. Você não ia trazer mais café? O que aconteceu com a Tula? Nosso filho. Pela primeira vez, Quitéria, eu ouvi ele dizer que tá desconfiado, que não é nosso filho de verdade. O Júlio é nosso, Júlio. Descobriu a verdade toda. Bom, só ouvi ele dizer que, às vezes, desconfia, que não seja nosso filho de verdade. E você sabe, olhe a fumaça a fogo. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu briguei tanto com você pra contar quando ele era criança. Bom, mas nós não contamos, agora não tem mais conserto. Não é injusto, Cato. Ele tem que saber a verdade da mais do que em tempo. Antes tarde do que nunca. Cê tá louco. Quitéria, o menino já tá querendo abandonar a gente. E mais vezes já se descobre que é adotado. E ainda ia pressionar a gente pra dizer quem são os verdadeiros pais. E a gente não sabe mesmo quem são. Não. Eu não quero tormentar o menino mais do que ele já está tormentando. Olha, nós já terminamos, hein? A garota é uma verdadeira máquina de lavar louça. Eu não gasto energia elétrica. Cê já tá indo? Eu acho que eu já fiquei mais do que eu devia, né? Então, Júlio, amanhã eu vou te esperar pra aula, tá? Amanhã é domingo? Olha, isso se não for ruim pra você, né? Combinado é combinado. Então, obrigada, viu, dona Quitéria, seu Catulo. Até amanhã, Júlio. Eu te levo até a caminhonete. Tchau. Tchau, Emílio. A gente tem que rezar muito, mas rezar mesmo, Catulo. Pra que essa menina segure o nosso Júlio e Nova Esperança. O que é isso, Madalena? Por que as crianças não entraram na água ainda? Eu acho que eles estão esperando a senhora, dona Bruna. Ah, mas meus amores, não precisavam me esperar. Podiam ter caído sem a Bruna. É um calor. Vocês não estão bebendo nada? Não querem um suquinho, nada? Acho que essa governanta não está cuidando muito bem de vocês, não, hein? Ah, gente, que caros tristes. Vamos cair na água? A gente não está afim de cair. Ah, não? Ah, por quê? Vocês estavam tão felizes até agora há pouco. O que houve? Já sei. Foi a Madalena? Ela fez alguma coisa com vocês? Vocês podem me contar, que eu conto tudo para o Dr. Xistos, hein? Vocês viram, né? Como é que eu sei lidar direitinho com o vovôzinho de vocês.